Estou aqui com o PagFone, 5 horas e 5 minutos, rodando, 21% de bateria rodando vídeo do YouTube repetidamente. Está com o Wi-Fi ligado, o Bluetooth ligado, a localização, o NFC desligado, ele não está usando chip de operadora. E temos aqui um total de 21% de bateria. Vamos ter que meio que pausar aqui, só para mostrar um negócio aqui, segurar aqui na bateria. Olha só, aqui tem a previsão ainda de durar até as 21h30, a bateria dele, seus 21%, e ele está, com a última carga tem 5 horas, ele está com uso de tela 5 horas e 5 minutos de tela. Confere ali, 5 horas e 5 minutos de tela. Então, está indo muito bem no momento. É isso aí, vamos ver quanto tempo vai durar. Será que ele fecha 6 horas de tela? Será que é possível o PagFone atingir 6 horas de tela? Já continuamos, assim que ele chegar ali, cantando os últimos porcentinhos de bateria. Olha só isso aqui, pessoal. 6 horas e 1 minuto, 3% de bateria. Aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para se avisar de novos vídeos. E não se esqueça que tem um link aí na descrição para você comprar o PagFone. O danado está com 3% e 6 horas e 1 minuto. Vamos lá conferir lá dentro dele ali, ó. A bateria está pedindo para ativar o modo de economia, mas não vou ativar, hein. Vamos lá segurar, vamos lá nas configurações. 3% estimativa de durar menos de 15 minutos. Agora é 21 e 06. 6 horas ali, ó. Olha só, 6 horas e 2 minutos. 6 horas e 2 minutos. Está resistindo muito bem aqui, ó. Vamos dar play de novo para continuar. 3% de bateria. Será que esse vai chegar a 6 horas e 10? Vamos acompanhar. 2% de bateria. Bora acompanhar agora. É isso aí, pessoal. Olha só, chegamos naquele 1% de bateria. Está aqui, ó. 9 horas e 10 minutos. Conferindo com o computador. 6 horas e 5 minutos de tela. 1% de bateria. Aquele 1%, será que é vagabundo? Vamos descobrir agora, hein. Vamos ver quanto tempo vai, quanto tempo vai estender esse 1%. Já está ali gritando. Lembrando que eu acabei iniciando o vídeo ali. Por alguns minutos ele ficou rodando no modo avião. Mas ali era, mais ou menos, com 10 minutos de vídeo. Eu fui lá e tirei. Na hora que eu tinha tirado a foto, eu percebi que o modo avião estava ligado. Eu tirei o modo avião. E ele está com o Bluetooth e a localização ligadas também. Então, seria algo assim normal, né. Só não está com o chip. Porque eu não tenho nenhum chip para pôr aqui disponível. Mas, como vocês podem ver. 6 horas e 6 minutos de tela. Até o momento. Eu deixei rodando o vídeo ali no meu outro canal. Douglas JS, eu tenho dois canais no YouTube. Deixei rodando no outro. E ele aí, aguentando firme e forte. Vamos ver, será que ele chega perto de 6 e 10? Eu acho que não aguenta não, hein. Muito aí, uns 6 e 8. Muito 6 horas e 8 minutos. Como esperado, com 6 horas e 47, né. 46, na verdade, ele desligou. Ele já foi direto desligando. Ele nem deu chance, ó. Ele não fez tipo A, fechando e tal. Ele simplesmente vibrou e apagou. 6 horas e 6 ainda. Não chegou nem 6 horas e 7. Ele simplesmente desligou. O brilho estava no automático. O ambiente está assim, ó. Com iluminação. Deixei o brilho ajustado automático. Ele conseguiu atingir 6 horas e 6 minutos de tela. Surpreendeu uma bateria de 3000 para o aparelho que tem um hardware mais ou menos. Uma tela de 5,5 polegadas. Conseguiu uma boa autonomia de bateria. São 6 horas de tela ligado direto. Lembrando que aqui é vídeo no YouTube. Então, eu não testei com Netflix nem nada. Mas já dá para ter uma noção que se você receber o seu aparelho e for tudo certinho com ele. Não tiver problema de aquecimento nem nada. E não tiver drenando a bateria. Você vai ter um bom aparelho que vai durar o dia todo. Afinal, são 6 horas de tela. Se você não ficar continuamente usando ele. Você vai ter um bom resultado. Porque aqui é 6 horas sugando, drenando a bateria no Wi-Fi. O tempo inteiro a internet ligada. Puxando o sinal do aparelho. Nesse caso aqui, foram 6 horas e 6 minutos. Deixa eu parar o cronômetro ali, né? Agora ele vai marcar que está carregando. Vocês vão ver que vai marcar zerado. 0% de bateria. Então, é isso aí, gente. Durou bacana. Durou legalzinho. E sim, deu um resultado aí esperado. Eu já imaginava. Eu acreditava, sim, que ele chegaria nessas 6 horas de vídeo. Porque na cor azul, quando eu estava utilizando, ele dava ali em torno de 6 horas e 30, 6 horas e 40 de tela durante o uso normal. WhatsApp, rede social. Que é o tipo de uso que eu faço com o Galaxy. Ele aguentava ali em torno de 6 horas e 40. Nunca chegou a 7 horas de tela. Como é que é o uso em que a tela ficou ligada direto, sem parar e puxando a internet o tempo todo. Que gera consumo de energia e rodando o vídeo direto. Eu já esperava que o resultado seria esse. Algo em torno ali de 5 horas e, sei lá, 50, 5 horas e 40, 6 horas no máximo. E conseguiu chegar a 6 horas ainda. É isso aí, pessoal. Valeu. Se quiser comprar o aparelho, tem um link aí na descrição do vídeo. Vai estar apoiando o canal. Aproveita para deixar seu like no vídeo e se inscrever também. E qualquer dúvida, pode comentar. Valeu e até o próximo vídeo.